Olá, tudo bem? Estou chegando no consultório hoje para mais uma tarde de muito trabalho. Eu resolvi gravar esse vídeo assim, desse jeito mesmo, de maneira bem amadora, sem luz, sem câmera, só no celular. Só para explicar por que seria tão legal você preencher o formulário para que eu possa te ligar e se tentar esclarecer as suas dúvidas sobre o seu futuro tratamento, sobre a futura reabilitação dos seus sonhos. Que é a substituição do seu sistema de prótese móvel ou os seus dentes que estão com muitos problemas por um sistema totalmente novo, fixo, que não se remove, que é a prótese protocolo. Tem diversas formas de instalação desses implantes e de fixação dessa prótese. Sobre isso que eu gostaria de falar com você. Eu posso te ligar, basta você preencher esse formulário que está ao lado do vídeo e dentro de alguns dias eu posso estar te ligando e a gente conversar e quem sabe marcar algum encontro aqui no consultório para que a gente possa esclarecer e entender melhor um pouco a sua problemática, o seu universo e tentar propor alguma coisa que seja do seu agrado, que seja do seu alcance. Tá certo? Eu aguardo então o preenchimento do seu formulário, ok? Te vejo no consultório.